Você vai morrer lá no meio do salão lá, porque Deus não vai estar lá no salão. Você pensa o quê? Ou você é crente ou você é descrente. Não tem negócio de ficar meio bem. Quando eu estou lá na igreja, lá nas estradas, dá um jeito lá e canta. Porque ser crente aqui no meio de todo mundo é uma bênção. Você levanta a mão, bonifica, dança, chaguara e dá tudo certo. Mas na hora que está só você lá no fórum do mundo, o diabo fala, agora eu quero ver se ele é crente mesmo. Agora eu quero ver. Aí já começa o funk lá e a perna quer tremer, né? Ui, meu Deus, é uma senhora. A perna quer tremer, você fala, não pode. As coisas elas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas o homem velho fica lá cutucando, ei, pega nada. Não tem problema não. Vai lá, pode ir. Aí Deus está falando, vai, 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 vai. Aí o Espírito de Deus está falando, vai, vai, vai lá, vai. Ô Deus, só um minutinho, vai lá, um minuto, uma hora, quando você quiser, pode ir. Mas depois nós acertamos, é. Sabe quando você pede para o pai, alguma coisa assim, você quer, mas depois nós acertamos. Quando minha mãe fala assim, não quero ninguém sentado lá no mulo da escola. Tá bom, minha mãe ia trabalhar, a gente ia lá no mulo da escola, ela ficava assistindo um jogo de futebol lá. Aí ela saia mais cedo do serviço e vinha. Um dia ela estava cortando uma varinha, e eu fui na besteira. Mãe, pra que que você está cortando essa varinha aí, irmão? Ela já virou, é pra isso, ó. E eu, ó, corri, fui esperar ele em casa. Afanhei bastante, mas eu confesso, mas eu perfeito negócio. Mas aqui, a fidelidade tem que estar com você, não adianta, porque você está servindo um Deus que ele respeita a sua particularidade e ele te acompanha pra onde você for. Nabote foi morto. Elias falou assim, olha, quem derramou o sangue de Nabote, o sangue dele vai ser derramado e o cachorro vai lamper o sangue dele pra saber que Deus é o Deus que cuida dos seus filhos. Ainda que as coisas ruins aconteçam conosco, porque nós não estamos isertos, como o Darceny tomou aí um golpe de 2 bilhões e 500. O que é isso, irmão? 2 bilhões e 500. Já viu isso na sua conta, alguma vez? Eu nem sei o que é isso, 2 bilhões. Não dá nem pra pensar quanta cifra, quanto zero vai nesse negócio de 2 bilhões e 500. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Mas ele tomou um desfalque desse. Mas o nosso Deus está trabalhando a favor daqueles que nele esperam. Acabe achando que estava tudo bem, Elias vai ao encontro de Acabe e transmite a mensagem pra ele. Ele falou, olha, segundo a minha palavra, como profeta de Deus, não vai chover, vai cessar a chuva enquanto Deus é na minha vida. E se ele não der a palavra, não vai chover. Aí o Acabe fala pra ele, mas você está pensando que isso é quem? Pra falar que não vai chover. Eu não sou ninguém, mas o Deus que eu sinto, ele é poderoso. E a palavra dele na minha boca é verdade. E eu na autoridade de profeta de Deus profetizo e Deus, ele assina embaixo e acontece o que eu estou falando. Quando Elias acaba de dar a mensagem e vai embora, cessou a chuva, cessando a chuva, a plantação também não vingava. Acabe mandou procurar Elias em tudo quanto é lugar e não achava. E falava, Elias, se eu encontrar esse perturbador de Israel, eu vou matar ele. Elias sumiu, Deus escondeu Elias. E o diabo procurava de toda forma, a cá pela representação do inimigo que procura o crente pra destruir ele, porque o diabo não quer ver o crente alegre, o diabo não quer ver o crente feliz, glorificando e adorando o nome do Senhor com o coração sincero, sabendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ele vem pelo amanhecer. E o crente que está afirmado em Cristo Jesus, ele ainda que passa pela maior tribulação, a sua confiança está afirmada no Deus que fez os céus e a terra. E ele sabe que pode passar o tempo que passar, mas a resposta pra ele é vitória. É vitória, irmão. Você pode estar passando a prova, a luta, a tempestade, mas se você permanecer firme na presença do Senhor, a resposta já está dada. É vitória certa. Vem cá, vacaçada. Aleluia. Isso é crente, irmão, sem nome de Jesus. Não se estreia não, é assim mesmo.